Vamos fazer umas companhias. O Monarca fala sobre One Piece mais uma vez, vamos ver. Em outra época, quanto tempo foi nisso aqui? Dois anos atrás já, já é mais velho, vamos ver. Vou pegar pra assistir, eu tava esperando a Luana, mas não, ela tá assistindo One Piece, vai até ela acabar. Mas ela tá assistindo mesmo? Não é o que ela tá assistindo, mano. Ela tá nos cento e pouco. Olha, o Monarca junto com o Igor ainda. Acho que em casa ela vai assistir One Piece. Às vezes, quando ela assiste, não, é sempre, tá ligado? Mas ela tá assistindo, tipo, acho que nos 60 episódios ela assistiu sem mim, tá ligado? É que ela acha engraçado, Luiz, não é engraçado. É engraçado, é gostoso, no comecinho é gostoso. Depois é porque vai ficando mais várias histórias, interligado, politicagem, governo mundial e tal. Mas essa parte aí da politicagem, governo mundial, caralho, é maneiro? É maneiro. É bem feito? É bem feito. Então, pra mim, é o melhor anime político que tem. Muito... Guerra do Naruto. O melhor anime político que tem, Monarca, tá quase lá. O Naruto ali, pfff, nem se compara com o Piso. A Guerra do Naruto é só... Nem se compara com o Piso, na minha opinião. Porque o One Piece é todo o contexto, o mundo inteiro tá envolvido nessa, pô. E você vê o mundo e tem o governo mundial e tem 100 anos de história perdida. E tem um monte de cara... Nossa, o One Piece é diferenciado, né? É o único anime que é assim, na minha visão. Único, único, único. Até agora... Diferenciado. E ele foi evoluindo com o tempo, tá ligado? O Naruto não foi evoluindo. Conversando sobre o One Piece com o Gaio em pessoa. Estou indo com o tempo, na minha visão. Foi ficando... Ué, que chegou a notificação de... Da fanbase. Esse Balpoo aqui é do canal. Vai acabar o One Piece, cara? Vai acabar. Faltam uns 200 episódios. E aí vai acabar. É. Nossa. Tá, eu... Eu comecei a ver lá. Eu parei de ver porque eu vi outra parada. Mas eu... Caralho, é que eu preciso chegar nessa parte maneira aí. É que você tá onde? Você tá ainda... Enquanto eles não entram... Enquanto não entram eles na grande line mesmo, que eles entram no mar, pica dos piratas, é uma história bem engraçada. É mais engraçado, é mais um comédia da família toda do que um shonenzão. E aí demora pra caralho? Porque assim, agora... Sabe o que eles sabem que tá rolando agora? Eles acabaram de chegar naquele cara... Num cara que mora numa vila que tem uma menina doente rica. Ele tá no comecinho. Ele é a... Vila Sirup. Vai encontrar o Usopp. Usopp. É o quarto personagem a chegar na tripulação. E tem 10, tá ligado? Qual que é a skill desse cara aí? Ele é muito... Ele é um ótimo mentiroso. Ah, eu percebi. Ele é um excelente mentiroso. E ele é um excelente de mira, assim, ó. Ele mira... Ele é o cara mais pica da mira do One Piece todo. É o mais pica da mira. Ele dá um... Um... Sei lá. Um alfinete a mil quilômetros de distância. Eu sou muito fã dessas... Dessas definições de véio. Você não consegue definir exatamente. Você pega um exemplo completamente nada a ver. Que nunca aconteceria. Eu sou grande fã. Eu uso bastante. Tá ligado? Tipo isso. Caralho, absurdo. Absurdo. E ele tem um alter ego depois. Que ele filha o Soja Kim. Porque o Zopa, ele tem muito medo. Né? Porque, pô, ele tá num ambiente... Ele é o cara normal ali com os monstros. Tá ligado? O Zoro é um monstro. O... O Luffy é um monstro. Tá ligado? Os caras caem um penhasco na cabeça dele. Eles levantam o penhasco e jogam pra lá. Tá ligado? E ele é um ser humano normal. Ele... Teoricamente, o Zoro é um ser humano normal. Teoricamente. Teoricamente. Mas você vai ver que, tipo... Monarque descobriu o segredo do Zoro anos atrás? Já deixou aqui o Teoricamente? Vazou. Zoro, clone confirmado. Monarque confirma. Nível de força física é diferenciado. Tá ligado? Só que... O Zopa, ele é muito foda. Ele é muito foda. Só que ele tem muito medo. E aí, ele tem um alter ego dele. Que é o Soja King. Ele perde completamente o medo. E vira só foda. E aí, quando ele vira o Soja King, ele arregaça todo mundo na porrada. Os caras que nunca arregaçam na porrada, arregaçam todo mundo na porrada. Tá ligado? Ele perde o medo completamente. Cara, é que tem... Aquele palhaço lá, o poder dele é muito roubado, cara. O palhaço? O que se divide. Ah, ele é o mais zoeiro. Ele fica até o final do One Piece. Esse palhaço aí. Mas ele é roubado. É roubado. Ele não morre. Ele vira um dos piratas mais foda do One Piece, assim, em termos de poder político. Ele é fraco. Mas ele vira, tipo... Sabe o que? O mais triste é que ele gosta de verdade, tá ligado? Ele fica feliz pra cacete falando sobre. No One Piece tem... Eu vou dar um spoiler aqui. Ele não consegue bater em ninguém, mas ele também não morre. Não morre. Ele é muito inteligente, tá ligado? Ele é muito... Ele controla os outros caras também. Aí no... O meu nome é dele mesmo? Buggy. É, Buggy. Pirata Buggy. Buggy. Eu ia falar alguma coisa. Eu ia falar o spoiler. Ah, não. O Zupp, inclusive, ele briga com o Luffy uma vez. Fica de mal. É, eles ficam de mal. Corta aqui. Corta aqui porque o Luffy ia abandonar o barco que eles dão. E... Porque o barco tava quebrado. E ele fala, não, não vamos abandonar o barco. E aí ele resolve sair da tripulação pra ficar junto com o barco. E mais nisso, ele disputa pra ver quem é o capitão com o Luffy. E ele... Ele faz estrago no Luffy, assim, tá ligado? Porque ele prepara todo o terreno, assim, estratégia e tal. Mas aí o Luffy só regaça. Aí ele fala, mano, eu sou o Luffy. Você não vai ganhar. O Luffy todo sangrado, fodido assim, mano. Pronto. Você deu tudo que você tinha, eu tô vivo. E aí? Manda um socão no nariz. Olha! Semistre esse socão. Isso aí. Ele rebenta os outros, mas depois eles fazem a paz e tal. E aí que o Sojaquinha aparece. Depois disso. Depois disso. Esse aí é o lance daqui do barco que afunda. É nesse lance. E esse aí é o episódio o quê? Trezentos? Duzentos e pouco. É mais. Vamos ver se eu consigo chegar até lá. É mais, não é? Duzentos e noventa e cacetada? Não lembro que episódio que é. Começo dos trezentos. Não, é bem mais. Duzentos e cacetada. Skype terminou em duzentos. Ah, depois dos cento e cinquenta fica, tipo, é impossível parar de assistir, tá ligado? Depois você dedicou os cento e cinquenta episódios... E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro. Tchau.